E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque a minha Today voltou pra casa, cês tão sabendo, né? E gente, eu confesso pra vocês, eu tava com muita saudade da minha Today, afinal, ela tinha ido pra preparação desse novo motor que tá nela em dezembro. E a gente já tá praticamente no meio do ano, falta poucos dias aí pra gente chegar no mês 6. Então pra cês terem uma ideia do tempo que a Today ficou lá na oficina fazendo essa reestruturação de motor. Galera, beleza? Cês tão bem? Eu acredito que sim, mas vou te falar, dá pra ficar bem melhor a coisa. Vou mostrar aqui pra vocês hoje uma forma de você ganhar dinheiro extra usando apenas o seu celular, que você pode fazer dentro da sua casa, no carro, em vários lugares que você tiver. Você só precisa ter uma internet pra ter acesso à melhor plataforma de negociações da internet, que é a Binomo. Eu sou binomista, tá ligado? E eu quero que vocês sejam também. Então eu vou mostrar aqui um pouco como que funciona. Como isso é um mundo de negociações onde você ganha dinheiro e existe um risco, as negociações são permitidas apenas pra maiores de 18 anos, beleza? Pra negociar é bem simples. Você vai ter um gráfico onde você deve observar se ele tá subindo ou se ele tá descendo. E aí você vai fazer uma operação onde se você acertar, você vai ter um lucro de 85% do valor investido. Mano, é uma renda extra muito boa, velho, porque 85% é bastante coisa. Eu vou fazer uma operação aqui pra vocês entenderem melhor como que funciona. Ó, ó, eu observei aqui que o gráfico ele tá descendo. Então eu vou fazer uma operação onde se ele continuar descendo, eu vou ganhar. Então, bora lá, rapaziada. Olha aqui que beleza. Ganhei R$ 73,00, mano. R$ 73,00 em apenas uma operação. Tipo, mano, é muito fácil de ganhar uma renda extra através da binom. Por isso que eu tô indicando aqui pra vocês. É uma forma honesta de você tá fazendo uma renda extra. Porém, existe riscos. Então, por isso, é permitido apenas pra maiores de 18 anos. É bom você dar uma treinada antes, ganhar uma habilidade. Tentar entender um pouco do mercado financeiro antes de sair fazendo operação. Mas não se assusta, porque é bem simples pra você operar. É muito simples. Vocês viram aí. E o que é necessário pra começar? Entra nesse link que tá aqui na descrição e faz um registro. Automaticamente, você vai ganhar R$ 4.000,00 na sua conta demo. Pra você poder tá treinando e aprendendo um pouco mais. E aí, você vai pro valor real. O valor mínimo que você pode depositar é de R$ 40,00. Então é bem tranquilo. E ainda tem mais. A Binomo, ela dobra o valor do seu depósito, tá? Então, entra nesse link que tá aqui na descrição. Se você fazer um depósito real, você vai dobrar. Se você depositar R$ 40,00, você vai ganhar R$ 80,00 no valor real. Se você depositar R$ 100,00, você vai ganhar R$ 200,00 e por aí vai. Mano, não demora. Vai aqui no link da descrição. Faz o seu registro lá no Binomo. Você tá perdendo aí de ganhar dinheiro usando apenas o seu celular e a sua internet. Beleza? O link tá aqui na descrição. Corre lá. Mano, demorou. Mas realmente valeu muito a pena porque a moto, mano, tá muito monstra. Olha isso, rapaziada. Olha o tamanho desse motorzão que tá na Today agora. Um motorzão aí de CB300. O motor da Today, galera, tá pegando aí mais ou menos 330 cilindradas. Pra vocês terem uma noção. Tipo, tá muito forte. Tá ignorante de forte. E nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai fazer um dos primeiros rolê com a Today. Eu andei com ela no dia que o pessoal da Autogiro trouxe ela pra mim. Porém, eu ainda não me familiarizei com a moto. Inclusive, depois eu queria até levar ela, mano, pra um amigo meu ver ela. Que foi meu amigo que vendeu ela pra mim. Talvez não vai ter muita gente que vai lembrar porque o canal era muito pequeno naquela época. Mas teve um amigo que me vendeu a Today. E esse meu amigo, ele gosta demais, assim, de moto mexida, de moto fuçada. Então eu tenho certeza, mano, que na hora que ele vê a Today desse jeito, velho, ele vai, tipo, morrer pro coração. Ele vai, tipo, gamar na moto. Temos aqui a XJotona que tá sendo sorteada lá no meu Instagram. Falando nisso, ó. Se você não tá participando, vai lá no meu Instagram. Fotinha que eu tô com a XJota. E participa que você pode ganhar essa XJotona aqui de graça, sem pagar nada, beleza? Antes da gente sair com a Today e mostrar pra vocês como ela tá forte. Eu preciso fazer uma coisa aqui em casa. Tá meio bagunçado aqui por causa que a gente começou a mudança, né? Porém, eu preciso cuidar das minhas naves, né, mano? E vocês sabem que o Audi R8 é um carro que a gente tem que tomar cuidado, tem que tá sempre ligando ele. Pra que não aconteça, assim, de descarregar a bateria ou coisa do tipo. Você já tá beirando aqui porque você quer andar, né? Certeza, né, dog? Ó o que você fez ali, ó. Aquilo ali é xixi de cachorrinho, hein? Hã? Quer dar uma volta de carro? Vamos passear? Vamos? Ó, vamos ver se ele vem, rapaziada. Esse é o Jack, o cachorro mais Maria Gasolina do YouTube, rapaziada. Ó, muito Maria Gasolina, ó. Destravou a porta, ó. Ele chega a levantar as orelhas. Nossa, se liga. Ele é muito Maria Gasolina, mano. Muito mesmo, véi. Ó lá, já sentou no canto dele lá. E ele vai ficar olhando com essa carinha dele aqui, ó. Ele é vergonha, mano. Ó a gente que ele fica olhando pra gente. Tem cabimento, rapaziada? Olha isso, mano. Parece uma criança mimada, sabe? É o Jack, mano. Eu queria entender só o que passa na cabeça de um cachorro desse, sabe? Vai lá pra ele. Olhando assim, parece um santo, né? Você gosta de passear, né, véi? Não pode ver um carro que você vai pular dentro. Dormindo em pé ali, praticamente, né? Tá dormindo ali. Você pôr ele fechado. Ó, vamos dar uma ligadinha aqui pra esquentar esse motor, mano. Porque tá bem frio, então merece dar uma esquentadinha, né? Ó. Primeira partida do dia. Olha o jeito que o negócio tem, rapaz. Aí, ó. Só vou dar uma esquentadinha, rapaziada. Já vou sair com a today, mano. Tem que dar essa esquentadinha no R8, tá ligado? Eu sempre faço isso. Sempre dou uma partidinha. Olha, eu dou aquela circulada do negócio de cachorro. Pum. Vai entender, né, rapaziada? Passa na cabeça desse cachorro. Senta aí. Senta. Senta. Ó. Treinado. Treinado. Ele até senta. Achei esperto, mano. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou pegar a today's onda ali, ó. R8. Vocês estão vendo que já deu aquela baixada ali no giro do motor, né? É bem rápido esse cold start. Vou tirar meu cachorro daqui, senão ele vai mijar. Sai daí. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Oxe, mijão. Vamos pegar a today's onda ali que vocês vão ver, mano, como ela ficou monstra, tá ligado? Hoje eu vou conseguir andar um pouco mais com ela do que no último vídeo. Então, bora lá. Vou levar vocês junto comigo, mano, que a today's era tá de volta, moleque. Tão ligando aqui. Vocês vão ver o ronco disso, rapaziada. Ela tá monstra, mano. Olha isso, mano. Vamos virar ela aqui, tá ligado? Pra nós sair. E... Vamos ver como que tá isso aqui, né? Na última vez a gente andou com o pessoal da Autogiro junto. É... Foi um rolê bem curto. Então agora eu vou... Acostumar aqui com a moto de verdade. Fica aí, XJ. Não fica triste não, hein? Olha isso, mano. Tá muito monstra, rapaziada. Sério, mano. A today's era que tá... Tá chavosa demais. Vamos sair aqui? Vamos dar um rolê? Let's bora! Partiu acelerar de today's on, né, mano? 330 cilindrada, hein, tio? Cê é louco, mano. Tá muito bruta, mano. Bora! Partiu. Rapaziada. Mano, antes de eu começar a andar com a moto... Meu celular acabou de cair. Cê parou da capinha... E deu ruim esse rolê de today, véi. Olha meu iPhone 11 Pro. O que que aconteceu, rapaziada? Olha o que que virou, mano. Não acredito nisso, rapaziada. Mano, o bagulho tá muito forte, véi. Deu uma acelerada. Aconteceu igual quando aconteceu na CB1000, mano. Olha aí, rapaziada. Deu ruim, mano. Caraca, mano. Paguei quase 8 mil nesse telefone, mano. Agora já não tava valendo mais o que eu tinha pagado. Agora aconteceu isso, mano. Olha isso, rapaziada. Quebrou a tela, mano. Dá pra usar ainda, tá ligado? Só que deu ruim, mano. Olha isso, mano. Dei mal, hein, mano. Oh, louco, hein, tio. Olha isso, mano. Aconteceu com o iPhone, galera. O iPhone moeu, mano. Oh, louco, hein, mano. Cês veem a potência que tá today aí, mano. Ela tá tipo... Tá se empinando muito fácil, tá ligado? E aí saiu do bolso sim, rapaziada. Ó. Poxa, mano. Aí é foda, hein, mano. Aí é foda, hein. Dá uma puxada ali. Eu voltei pra trás pra buscar o celular. Achei que tava na capinha. Tinha separado a capinha, mano. Olha o jeito que essa moto tá bruta, rapaziada. Tipo assim, não é à toa que o celular caiu, mano. Tem que tomar cuidado com a today agora, hein, rapaziada. Tá meio estranha pra andar, mano. Tá muito bruta, tá ligado? E, nossa, deu ruim pro celular aqui, mano. O celular caiu do bolso. O bolso é curtinho também, ó. Vou colocar aqui na... Nas orbas. Porque vai que cai da PT de vez do celular. Ainda tá funcionando ali a tela, o touch, tá ligado? Olha aí. Cê é louco, tio. Mano, tá muito bruta, velho. E é isso, mano. Cê é louco. Chegou a voar tudo do bolso mesmo, né, mano? Que fita, hein, mano. Nossa, eu tô chateado agora pelo celular, rapaziada. Nossa, mano. Que loucura, velho. Ó o grau. Rapaziada do céu, mano. Ela tá muito forte, mano. Tá tão forte que chegou a dar ruim pra mim, né? Tá tão forte que chegou a moer meu celular, mano. Poxa, mano. Que loucura, hein, mano. Que loucura, hein. O celular caiu pra trás, velho. Ó. Vocês viram ela subindo, velho? Cê é louco, mano. Ela tá puxando muito, rapaziada. Parece que, tipo assim, que ela tá empinando menos do que ela empinava quando ela... Quando ela tava com o motor de estrada. Mas eu acredito que foi feito pra ser dessa forma mesmo, porque ela tava incontrolável. Tipo assim, tava incontrolável, você acelerava, assim. Ela, tipo, vinha com tudo. Em primeira marcha, em segunda. E olha isso, mano. Tá surreal, velho. Tá surreal, rapaziada. Tá muito forte, mano. Tá muito forte. Vocês não têm ideia. Tá outra moto, tá ligado? Ó o pipoco que tá dando o escape. Olha isso, mano. Olha isso, rapaziada. Olha o jeito que ela pega 100 por hora, mano. O painelzinho tá marcando filé. Agora sim, hein. Mas, mano, eu tô assustado com a força dessa moto, velho. Ela tá muito ignorante de forte. Tipo assim, em baixa velocidade, até não tá, tipo, tão assustador assim, né? Bem dizer. Assustador que eu digo é de acelerar e a moto quase... No caso, virar pra trás. Ó, ela sobe. Só que mais de boa. Ela sobe, só que mais de boa, né, mano? Mas... Véio, o negócio tá embalando de um jeito. E não para, tá ligado? Ela vai indo, mano. Vai indo. E, tipo, se você não soltar a mão, ela continua indo, velho. Não é à toa que ela pegou mais de 220, mano. Olha isso. Olha isso. Você é louco, mano. Vou falar pra vocês, rapaziada. Dá uma briga boa aqui com a XJ6, mano. Dá uma briga boa, hein, mano. É porque ela é leve, né, mano? Então, nossa, vai ver. Isso aqui dá um... Dá uma tretar boa as duas, hein? Olha isso. Olha a parte da giro. Só nesse aqui, mano. Não é esticadinha, velho. Eu dei pegar 140, rapaziada. Não é esticadinha dessa, mano. Não é por nada não, mas... Ah, pega, velho. Não é à toa que tá derrubando até o celular pra trás. Tá ficando tudo pra trás mesmo. Tá andando muito, mano. Aí quebra tudo mesmo. Cai tudo, velho. O negócio tá muito forte, mano. Olha o corte de giro. Vai, que moto fuçada não pode cortar giro. Tá bom. Então tá bom, ué. Não pode, mas eu vou cortar, cacete. Porque é a Tudei, rapaz. Tudei é braba. Tudei é zica, rapaziada. E o corte de giro dela foi ajustado pra cortar giro sem estourar o motor. Isso graças a uma super reprogramação alto giro. Ó. Entendeu, rapaziada? Tem moto que dá pra você regular aí. Tipo, em qual nível de giro do motor ele vai cortar. E o da Tudei aqui foi regulado pra cortar de um jeito em que não limite o motor ao máximo. Então o motor não vai explodir. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilaço, rapaziada. O motor não vai explodir. Mano, agora a dúvida é cruel, véi. Será que isso aqui tá andando mais que o R8? Que a XJ de saída, tá ligado? De saída? Tipo, até 100 por hora? Será que... Né? Porque, mano, até 100 por hora, véi, ó. Tá pegando muita velocidade, mano. Tá chegando muito rápido, 100, véi. E eu vou fazer um testezinho pra vocês verem, ó. Vou fazer só um testezinho. Deixa eu ver se tá tudo no bolso aqui, minha carteira. Que não cabe tudo nas orbas, né, mano? Então tem que improvisar, tá ligado? Mas, ó, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer um mini cronômetro aqui, ó. Cronômetro aí, alguém? Editor? Cronômetro aí, editor. Vamos dar uma arrancadinha. Olha isso. Olha aí, rapaziada. Do jeito que pegou 100 rápido. Eu errei a saidinha ali. Saidinha bem bichuruca minha ali, hein. Ó, vou fazer outra, mano. Vamos ver, vamos ver, ó. Ó. Cê é louco, tio? Não sei nem quanto segundo deu isso, mano. Vai falar pra você. Eu acho que deu papo de menos de 4 segundos, mano. Acho que deu menos de 4 segundos, rapaziada. Eu vou falar pro seu R8. Ele... Aí, ó, o celular caiu de novo, mano. Agora caiu pela zorba. Ah, não. Aí tá tirando, mano. Ô, iPhone. Seu fim tá próximo mesmo, filho. Não tem jeito, mano. Tá caindo. Tá caindo aí por nada, mano. Aí complica, né, rapaziada? Bom, fazer o seguinte, mano. Vou voltar pra casa. Desvida aí que a Tuday tá muito forte. Até deu pau no meu iPhone. Sorte que eu acho que não deu o perco total no iPhone. Então tá de boa. E bom, rapaziada. Acompanha os vídeos aí. Estamos em mudança. Logo, logo vai ter casa nova aqui no canal. Então fica ligado. Não deixa aí de perder nenhum vídeo. Que tá vindo muita coisa nova aqui pra vocês. Então deixa o sininho ativado aí pra vocês não perder os vídeos, mano. Da mudança aí pra casa nova. Beleza? Bom, rapaziada. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!